O Banco do Nordeste inaugurou nesta quarta-feira sua nova unidade Santana do Crede Amigo em Caicó. Localizada na Avenida Rui Maris, próxima ao supermercado Queiroz, a unidade vai oferecer todos os serviços que a agência principal do centro da cidade já oferece. A inauguração foi prestigiada por autoridades políticas, empresariais e pelo superintendente estadual do BNB, Tiago Dantas e Silva. Ficamos duplamente felizes por estar aqui em Caicó, por ser um caicorrense, por ter a oportunidade de abrir a unidade do Crede Amigo do Banco do Nordeste aqui na nossa cidade e por ser em Caicó. Então, assim, muito feliz pela importância que o programa de microfinanças urbanas do Banco do Nordeste tem, principalmente para o empreendedorismo, empreendedor da base da pirâmide, aquele que talvez seja o que mais precise de apoio, o microempreendedor individual, aquele que busca ainda o processo de formalização, a sacoleira, um ambulante, passando pelo microempreendedor individual. Então, essa é geralmente a porta de entrada, a bancarização de muitos empreendedores nascentes. E é com essa expectativa que a gente implanta mais uma unidade do Crede Amigo em nossa cidade. São 7 mil clientes já atendidos. A gente espera, com essa segunda unidade, ao longo do tempo, pelo menos dobrar esse número de atendimento e de alocação de recursos no desenvolvimento da cidade de Caicó e dos municípios jurisdicionados.